Você sabia que o pitbull, que é conhecido por ser um cachorro bem forte, pode ser um animal bem mansinho? A gente vai mostrar os segredos na hora de adestrar esses animais na reportagem de Maicon Leão. Eles podem ser dóceis, rápidos, fortes e também violentos. Tudo depende da raça, genética e do treinamento. Os animais já nascem com impulsos para caçar, predar, defender e agredir. Sim, todo animal tem um impulso agressivo, uns menos que outros. Geneticamente, todo cão é um predador, só que cada um nasce, a genética vai jogar isso como pontos. Vamos dizer que você não pode ter todos esses impulsos super aflorados. Quanto mais aflorado for um impulso, menos aflorado vai ser o outro. Com o treinamento, cada um desses impulsos pode ser controlado, para mais ou para menos. Nesse canil, aqui em Goiânia, são treinados cães para auxiliar policiais. Os instintos de caçar e predar são aflorados. Esse pastor belga é o Sombra. Ele rapidamente encontra o objeto que foi escondido no capu do carro. A Isa é uma pitbull que também foi treinada para caçar o objeto. A diferença entre ela e o Sombra está na recompensa. O Sombra se satisfaz com a bolinha. A Isa já prefere que o Leonardo segure para ela atacar. Quando ele solta, perde a graça. Isso é por causa dos instintos genéticos, que são predominantes em cada raça. Mas tem gente que usa isso para fazer maldade com os animais, como na rinha de pitbulls em São Paulo. Os animais tiveram agressividade aflorada e canalizada para outros cães. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, eles chegaram a passar carne no couro dos animais para estimular a agressão. Os pitbulls brigavam entre eles até a morte, enquanto os donos assistiam e apostavam. Toda essa crueldade movimentava mais de 100 mil reais. Só que existem formas saudáveis e seguras de deixar o animal colocar para fora sua energia acumulada. Como, por exemplo, os games dogs, onde os cachorros competem sem se machucar. E uma das formas de canalizar esses impulsos é com jogos como esse, onde o animal extravasa e sacia sua necessidade. O fato de ela ir até a bolinha, buscá-la, é uma obediência para ela ganhar aquilo que ela quer, que é o combate. No caso do sombra, não. Ir e voltar é o prêmio. Então não tem obediência ali. E aí eu já ponho outros comandos de obediência, o latido, outras coisas. Para ter também obediência, é importante o cachorro estar abaixo da gente na hierarquia.